Atenção, vai começar agora uma teleaula de tratamento de superfícies do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 7. Bons estudos! Você acabou de ver uma série de objetos, máquinas, construções e etc. Agora me diz uma coisa, o que todas essas coisas têm em comum? Se a gente reparar bem, a gente vai perceber que todas elas, de um jeito ou de outro, foram recobertas por uma camada de tinta, ou seja, todas elas estão pintadas. Se a gente tentar imaginar, é difícil encontrar um objeto que nunca tenha recebido tinta. Eles até existem, mas são raros. Como a gente sabe, a tinta tem dois papéis. Serve para embelezar o objeto e também para protegê-lo. Na última teleaula, nós aprendemos como preparar as superfícies para receber tinta. Agora, nesta teleaula, nós vamos botar a mão na tinta e fazer a pintura. Hoje você vai conhecer vários processos de pintura, desde os mais simples, como que usa a trincha, até os mais sofisticados, como aqueles que usam a pintura eletrostática e a pintura eletroforetica. É isso aí, hoje nós vamos conhecer vários processos de pintura. Vamos nessa? A nossa peleaula está começando. Ô, Nani, você faz de tudo mesmo, né? Até pintura, rapaz. Ah, não é bem assim, Caio. Essa pintura que eu estou fazendo aqui é muito simples. Ué, mas é pintura, né? É. É uma pintura feita por um processo simples, a trincha, que é muito comum e relativamente fácil de usar. Olha, para algumas coisas a trincha serve. Mas se você precisar uma pintura assim com uma melhor qualidade de acabamento, você vai ter que escolher outro processo. Tá, e como é que você faz para escolher o melhor processo de pintura? Bom, Caio, isso depende de um conjunto de fatores. A primeira coisa que o pintor precisa saber é que existem diversos processos diferentes de pintura e que a escolha entre um ou outro vai depender do tipo de serviço que você precisa fazer. Mas e a tinta? Qualquer processo de pintura pode ser usado com qualquer tipo de tinta? Então, Caio, é isso que eu estou tentando dizer. A gente tem que seguir alguns critérios para escolher o processo mais adequado. E o primeiro deles é esse, a escolha da tinta. Quer dizer, não adianta nada eu querer usar tinta em pó com uma trincha. Peraí, peraí. Tinta em pó? É, tinta em pó. Um dos processos de pintura que a gente vai ver hoje utiliza tinta em pó. Daqui a pouquinho você vai ver que processo é esse. Bom, Caio, voltando aos nossos critérios, além da escolha da tinta, você tem que levar em consideração o tamanho do objeto que vai ser pintado, o tipo de acabamento que você vai precisar nele e também se o objeto pintado vai ficar em ambiente aberto ou fechado. Na hora de escolher entre um ou outro processo de pintura, todos esses fatores têm que ser levados em conta. Ô, Ananias, você falou que estava usando a trincha, né? Por que você optou pela trincha, hein? Bom, primeiro, porque era o equipamento que eu tinha à mão. Segundo, essa peça aqui não requer um acabamento tão bom. E depois eu não sou pintor. E a trincha não requer tanta habilidade assim, não. Bom, já que é assim, então eu posso tentar? Ah, claro. Vai em frente. Vamos lá. E aí? Tá vendo como não é difícil? É. Olha, uma das vantagens da pintura com trincha é a economia. Você tá vendo que não pinga muita tinta. Quer dizer, a perda é bem pequena. É, mas a minha pintura não tá ficando muito boa, não, hein? Ah, essa é uma das desvantagens da pintura com trincha, viu? A espessura da camada de tinta não é uniforme. Agora, não se preocupa que isso não é só com você, não. Por mais habilidoso que o pintor seja, não tem jeito. Mas e aí? É. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui o cordão de solda? Tá vendo como a cobertura não fica boa? Tá, mas vai ficar assim? Não, não. Depois você tem que dar um retoque com o pincel. Como você viu, esse é um método de pintura muito simples, mas que só serve para objetos de pequenas dimensões, visto que é um método muito demorado. Quando você precisa de uma velocidade maior, você pode optar por um outro método de pintura, o rolo. O rolo é um dos meios de pintura mais usados. Isso porque, assim como a trincha, ele é fácil de ser usado. Mas, além da facilidade de uso, o que faz com que o rolo seja tão popular é a produtividade. Com o rolo, pode-se pintar uma superfície bem maior que com as trinchas. E, além disso, ele tem outras características. Para trabalhar com o rolo, o pintor não precisa diluir muito a tinta, o que é uma vantagem, porque você economiza solvente. Esse método de pintura também é econômico por outro motivo. Ele quase não produz respingos. Praticamente toda a tinta é aproveitada. Isso sem contar que a espessura da película de tinta é bem mais uniforme que no método da trincha. O rolo é um meio de pintura que tem boa produtividade. Por isso, ele é usado para pintar grandes superfícies. Existem diferentes tamanhos de rolo. Dependendo do tipo de superfície ou do formato do objeto, o tamanho do rolo muda. O rolo também serve para diferentes tipos de trabalho, desde a pintura de equipamentos até a pintura de paredes. Mas pelo seu formato, o rolo serve mesmo para pinturas em superfícies planas ou em grande raio de curvatura, como é o caso deste arco aqui. Ananias, olha só o que eu encontrei. Isso aqui não serve para pintura também, não? É, essa aí é uma pistola a ar comprimido. É um outro modo de se pintar. Aliás, uma maneira bem popular de se pintar. Ué, então por que você não usa essa pistola aqui? Não ia ser melhor do que a trincha? É, ia ficar melhor. Acontece que eu não sou pintor. Eu até sei como isso aí funciona, mas eu não sou profissional. Agora, o principal motivo para eu não usar uma pistola de ar comprimido é que aqui na minha oficina eu não tenho nenhum local adequado e nenhum sistema de exaustão eficiente. Como é que é? Sistema de exaustão? É. Olha, a pintura, a pistola de ar comprimido, ela tem muitas vantagens. Ela tem alta produtividade, a camada de tinta tem uma espessura uniforme, mas ao mesmo tempo ela também desperdiça muita tinta, porque ela tem que usar uma tinta muito diluída, muito fina, para que ela escoie aqui pelos bicos dessa pistola. E aí que está justamente o problema. Para você ter uma tinta diluída, você tem que ter muito solvente. E aí, os vapores do solvente enchem a oficina. É isso aí. Os vapores desse solvente são altamente tóxicos, por isso, todo cuidado é pouco. É, nunca utilize uma pistola a ar comprimido como essa numa oficina que não tenha um bom sistema de exaustão. Lembre-se, a saúde é sua. Além dos cuidados com o uso da pistola a ar comprimido, uma outra coisa que você precisa saber é que existem dois tipos de pistolas. Existem dois tipos de pistola a ar comprimido. O primeiro tem o recipiente que carrega a tinta acoplado à pistola. Esse tipo tem o inconveniente de ter de ser constantemente recarregado, interrompendo várias vezes o trabalho. O segundo tipo tem o recipiente de tinta separado. Nesse caso, a autonomia de trabalho é muito maior, porque leva muito mais tempo para que o suprimento de tinta acabe. É isso aí. O trabalho com pistola a ar comprimido pede um profissional. A diluição da tinta tem que ser feita na medida certa. Além disso, as pistolas podem ter diferentes bicos de saída da tinta. A escolha de um bico ou de outro vai depender do tipo de tinta que você estiver usando. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é na pressão e vazão do ar. Só assim dá para ter um bom resultado na pintura. E além disso tudo, é claro, tem um jeito certo de pintar. Olha só. Preste atenção na maneira como ele movimenta a pistola aplicando a tinta. Ele não faz esses movimentos assim à toa. Essa é a melhor maneira de fazer esse tipo de pintura. Preste atenção. Legais essas dicas que o Benem me deu sobre a pintura com pistola a ar comprimido. E ó, sistema de exaustão. A saúde tem que vir sempre em primeiro lugar. Não é mesmo? Legal esses diferentes métodos, hein Ananias? É, Caio. Existem várias maneiras de se aplicar tinta. É, olha. Aqui fala da tal tinta em pó que você falou no comecinho da teleaula. Aqui diz que ela é usada na pintura eletrostática. É isso aí, Caio. O que é pintura eletrostática, hein Ananias? Bom, é uma pintura baseada no uso de cargas elétricas, positivas e negativas. É o seguinte, você aplica uma carga elétrica de sinal contrário na tinta e na peça. E aí, pronto. Bom, calma. Se você quer entender direitinho como é que funciona essa pintura eletrostática, é só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Peraí, vamos devagar ver se a gente entende como isto acontece. Vamos imaginar uma peça que vai ser pintada. Uma torneira. Uma grade. Agora, para que a pintura eletrostática aconteça, ela tem de estar carregada eletricamente. Vamos imaginar que ela está carregada com cargas negativas. Aí, nós temos a pistola, que trabalha com a tinta em pó. Esse pó precisa estar carregado eletricamente com cargas contrárias àquelas da torneira. Ou seja, o pó precisa estar carregado positivamente. Agora sim ficou fácil. Uma está carregada negativamente. A outra, positivamente. Como cargas elétricas de sinais opostos se atraem, o pó se deposita na superfície. Depois que o pó é depositado na superfície da peça, ela é levada para uma estufa, para ser curada. Aí, então, o pó é fundido, formando uma película e aderindo firmemente à superfície. Puxa, é bem interessante esse método, hein? Mas olha, aqui está dizendo que você pode usar tinta líquida também. Que não é só tinta em pó que é usada na pintura eletrostática. Você tem toda a razão. A tinta líquida também pode ser usada. E em ambos os casos, a produtividade é alta e a perda de tinta é baixa. Além disso, ela forma a película de tinta uniforme mesmo em superfícies irregulares. É por isso que esse método é cada vez mais usado nos vários tipos de indústria. Como, por exemplo, na indústria de eletrodomésticos. E esse tipo de pintura tem uma outra grande vantagem, muito importante. São os níveis de poluição. Como na tinta não há solvente e a tinta é praticamente toda aproveitada, quase não sobram resíduos para a atmosfera. É, a pintura eletrostática é um dos métodos mais eficientes e modernos que existem. Mas ainda tem um outro método mais moderno. É a pintura eletroforetica. Como você já notou, esse tipo de pintura exige grandes investimentos. A peça é totalmente mergulhada no tanque com tinta líquida. No caso da fábrica aqui, que produz carros, imagina quantos litros de tinta não são necessários para encher um tanque desses. Só que esse investimento todo tem um retorno. A produtividade é alta. A perda de tinta é muito pequena. E a espessura da película é uniforme. É isso aí. Depois da pintura eletroforetica, é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu diversos processos de pintura. Começamos pelo mais simples deles, a pintura com trincha. Depois, foi a vez da pintura com rolo. Você então ficou conhecendo a pintura com pistola a ar comprimido. Ficou sabendo que esse tipo de pintura só deve ser feito em instalações apropriadas para garantir a segurança de quem trabalha. E a seguir, aprendeu o que é pintura eletrostática. Viu como as cargas elétricas desempenham um papel fundamental nesse tipo de pintura. Finalmente, você aprendeu o que é pintura eletroforetica. Agora que você já tem uma noção dos diversos processos de pintura que existem por aí, não esqueça de dar uma bela aprofundada no seu livro de estudos. Lá você vai encontrar informações e detalhes importantes, além dos que você viu por aqui. Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima!